A Agência do Trabalhador de Curitiba realiza um mutirão de emprego voltado para a construção civil e a segurança. Os atendimentos seguem até as quatro da tarde. Eric está em busca de uma oportunidade como segurança do trabalho. Aproveitou o mutirão para concorrer a mais de uma vaga. É, na verdade, uma feira de eventos, né? E ajuda bastante, porque ali a pessoa tem a oportunidade de avaliar o perfil que ela se identifica e de acordo com o perfil que ela se identifica, ela corresponde à vaga, né? A Agência do Trabalhador de Curitiba realizou entrevistas para cerca de 500 vagas em diferentes áreas da construção civil e de segurança. 17 empresas participaram. Principalmente construções de edifícios, né? E também a parte de infraestrutura do governo. Nós vamos fazer muitas pontes, muitos viadutos, muitas trincheiras. E nós vamos precisar muito da construção civil. Então, nós já vamos fazer mutirões mensais da construção civil para que nós possamos já estar com o pessoal preparado quando vier essas obras gigantescas que o próprio Estado vai fazer. O setor da construção civil é um dos que mais crescem no Brasil. Para se ter uma ideia, só nos primeiros três meses desse ano, gerou mais de 109 mil novos empregos. No Paraná, foram cerca de 7 mil contratações. O quarto melhor resultado no ranking nacional. O Poder Público atribui o desempenho ao volume de lançamento de imóveis no período e ao programa de qualificação profissional. O paranaense é trabalhador, queria trabalhar, mas ele não tinha qualificação. Por isso que nós estamos oferecendo aí 26 mil cursos e qualificações. O ano que vem vai ser 50 mil e com uma diferença ainda. Hoje nós pagamos uma bolsa de 600 reais. O ano que vem nós vamos pagar desde janeiro uma bolsa de mil reais para que os estudantes que vão se qualificar não desistam do curso.